Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um diário de decoração barra compra. Gente, nesses dias de pandemia, como eu não tenho saído, eu não tenho gastado, né? Então eu tô economizando, mas eu vim comprar umas coisas que eu preciso pra casa e também algumas coisas de decoração, porque vocês sabem que eu trabalho com decoração, então eu necessito. O que eu já avistei aqui, gente, é o quê? Olha essa batedeira de Barbie. Oh my God, tem um liquidificador também. Eu preciso, muito linda. E olha as cores, gente. Linda, linda, linda. Precisa agora do resto dos eletros, tipo sanduicheira, liquidificador. Tem liquidificador, gente? Tem? Tem, tem, tem. Olha que lindo, parece enorme. Gente, preciso dessa aqui. Rosa? Cadê a rosa? Eu quero dessa rosa. Olha só o que eu achei. Eu precisava de um tom de Barbie liso. Gente, a minha cara de felicidade. Não dá pra ver porque a boca tá tampada, mas quando eu acho muita coisa rosa, tipo... Oh my God! Gente, vocês não acreditam que eu vi. Mantinha pequena da Barbie. Pequenininha mesmo, de criança, eu tô pensando em comprar pra Pérola, gente. Olha isso. Ai, que bonitinho. Vou botar aqui no carrinho. Gente, achei manta em promoção R$19,90. Muito bom isso. A gente gosta de promoção mesmo. Ah, gente, antes que perguntem pra Alice, eu comprei e não faz muito tempo de bolinha. E a Pérola tá com a cobertinha desde quando era criança. Nossa, então tá na hora de trocar. Ai, gente, deixa eu mostrar meu look pra vocês. Olha a minha máscara da Barbie. Sobretudo da Barbie. Lenço de cetim, botinho. Eu já mostro pra vocês, gente. Amo inverno. Amo, gente. Inverno curitibano. Quero dar uma dica super legal pra vocês ganharem dinheiro usando o celular. Com esse aplicativo, eu já faturei mais de R$4.000. E já já vou mostrar pra vocês. O TikTok tá pagando pra todo mundo que baixar o aplicativo, pegando o código, né, do amigo. E indicando pra mais amigos pra também fazer parte do TikTok. Se vocês baixarem o aplicativo, já inserem o meu código pra vocês receberem o 1 e 10. O meu código é 265543688. Inserem o código pra vocês já ganharem o dinheiro de indicação. E nisso vocês terão direito a um código de vocês que vocês vão compartilhar com os amigos, com a família. E as indicações de vocês, quando utilizarem o código que vocês vão passar pra eles, vocês vão receber R$2.000. E tem mais. Se esse seu amigo que inserir o código e utilizar o aplicativo durante 3 dias, por mais de 3 minutos, você ganha mais R$1.000. E se ele utilizar por mais de 3 minutos durante 6 dias, você ganha mais R$2.000. Se ele utilizar mais de 3 minutos por 10 dias, você fatura mais R$4.000. Totalizando por amigo R$9.000. Claro, que se seu amigo não utilizar, não mexer no aplicativo, você vai ganhar o dinheiro de indicação. Mas tá tudo certo. Bom, vou provar pra vocês. Estou na minha conta. Dá pra ver a produção? Estou na minha conta. Vou abrir a moedinha. E voalá! Olha só, gente. Mais de R$4.000. Olha só que legal, gente. Mais de R$4.000. Que demais, né? Então, essa é a oportunidade de você fazer uma grana extra. Não se esqueçam de quando vocês baixarem, já usarem o meu código pra já faturar 1,10, que é o dinheiro de indicação. Vou deixar aqui na tela pra vocês conferirem, tá bom? Ah, gente, não resisti. Vou ter que levar esse daqui, de cachorrinho. Olha só. Que é a cara da Alice, gente. Ó. Ai, meu Deus. Vamos levar, então. Mais um. Um pra cada. Gente, olha essas taças de cristal rosa, gente. Eu quero tudo. Olha isso, com o pezinho rosé. Quer dizer, rosé não. É a rosa cintilante mesmo. Maravilhosa. Minha cara, né? Gente do céu, o que que é essa garrafa térmica? Minha cara, né, gente? Olha isso. De cristal rosa de Barbie. Bom, gente linda, pra vocês saberem o que eu comprei. Vocês vão ter que acompanhar. Porque eu vou gravar vídeos de comprinhos. E eu já tinha comprado umas coisas, então vou deixar pra gravar tudo já, tá bom? Então é isso, gente linda. Fiquem com Jesus. Querido, meu nome, essa é a vida de vocês. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Ah, beijinho, cor de rosa. Mua. Mua. Mua.